Ela não pode ter mentido sobre um assunto tão importante. Agora, se você continua em dúvida, deve procurá-la. Pois é isso que eu vou fazer. Eu vou colocar a Bárbara contra a parede. É, eu também já tirei quase o bote todo neste ano. Márcio, você ainda não foi para o salão, não? Não, é cedo ainda. E depois do carnaval não dá quase freguesa e eu vou mais tarde. Ô, Timóteo, eu queria saber uma coisa, né? Quando eu estou aqui, eu ia ouvindo. Ontem, quando eu estava tomando banho... Você me olhou? Eu acho que eu me livre, né, Márcia? Tá bom, porque... Se tivesse me olhada, eu tinha ficado muito ofendida. Ofendida? Ah. Mas, 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 mas ofendida assim, de verdade? É, porque eu sou moça fina, sou moça honesta, de família. E também porque eu não quero ser olhada aí por um jumento. Um jumento. E, mas, e por causa de que eu ia olhar para você? Se você nem beijar, você sabe, Márcia? Ô, vai me ofender agora, hein? Mas, Márcia, você sabe beijar? Você sabe? Fala aí, ó. Ó, 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 ó que eu sei. Ó que eu sei. Quer ver? Quer, 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 quer dizer, e eu, e eu quero vir, né, por causa de que eu quero saber, assim, se você já está pronta para desencalhar, só por causa disso. Eu não estou encalhada! Mas, ó, fecha os olhos. Fecha os olhos. Puxo um pouco mais os lábios para ficar bem biguda, isso. Sobre! Com força! Com força, isso! Mais força! Puxa! Que é isso, Márcia? Mais, 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 o que que é isso, Márcia? Que é isso, Márcia? Timóteo, não sabe reconhecer um beijo científico, não? Oh, Marcia! Isso é um beijo, Marcia! Oh, para de surrar, o juvento! Oh, Marcia! Oh, Marcia, o que você fez com eu é um beijo bom, Marcia! Você... Você vai matar eu de toda risada, Marcia! Ah, Marcia! Oh, eu vou mostrar para você o que é um beijo bom! Hum!